Ao denominar redação repórter Larissa Bortoni à sala da redação da Rádio Senado, o projeto da senadora Simone Tebet, do MDB Sul-Mato Grossense, homenageia a jornalista que atuou na comunicação do Senado por mais de duas décadas e morreu em março de 2019, aos 50 anos. Na casa, atuou a maior parte do tempo como repórter da Rádio Senado, mas também trabalhou na agência Senado. Em suas reportagens, traduzia com eficiência a linguagem legislativa para o público, como destacou a senadora Simone Tebet. Sempre zelosa, fazia jornalismo com amor e com dedicação. Essa é uma homenagem singela, mas no sentido de enaltecer hoje o bom jornalismo e o trabalho hercúleo de todos os servidores públicos do Congresso Nacional. é reconhecer e agradecer todos os nossos colaboradores que, com profissionalismo, ética e imparcialidade, procuram levar o trabalho do Congresso Nacional a cada rincão, a cada canto mais distante do país. Larissa Bortoni recebeu prêmios importantes concedidos à imprensa nacional, como o Vladimir Herzog e o Imprensa Embratel, por suas reportagens especiais. Amigo pessoal e parceiro em muitas dessas matérias, o chefe de reportagem da Rádio Senado, Maurício de Sante, conta que ela queria dar voz aos excluídos. Ela tinha um tino para escolher pautas que sempre tinham um lado social, um apelo social muito forte. Violência contra a mulher, homofobia, racismo. Eram sempre pautas em que a gente, ela principalmente, insistia muito nisso para a gente tentar dar um pouco de voz para segmentos da sociedade que eram pouco ouvidos. E, pessoalmente, Larissa foi uma amiga muito querida, uma pessoa que eu amo profundamente. O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, agradece à senadora pela merecida homenagem à Larissa Bortoni. A gente recebe com muita emoção essa homenagem, muita gratidão também à senadora Simone Tebet. É um reconhecimento a uma colega e amiga que simbolizava e simboliza o bom jornalismo, a comunicação pública, sempre a serviço dos direitos humanos e do bem servir à sociedade. Larissa Bortoni era formada em comunicação social pela UNB, Universidade de Brasília, e trabalhou em várias rádios da capital até 1998, quando tomou posse no Senado ao ser aprovada em concurso público. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.